Eu quero parabéns a Deus, 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 e os cabelos brancos também, de paciência, a gente se juntar nos vários outros, a gente se grava a Deus, todos os trabalhos de saudade, eu e a minha família, e Deus vai parabéns a Deus, cada vez mais, o Rádio já aprendeu muito bem, e ainda não isso é a segurança da palavra que a gente tem nas pessoas antigas, não velhas, antigas, e que Deus abençoe o Senhor, a gente está aqui no estado de nossa madriada, que são mães honras, que tem sempre também dito paciência com todos nós, não é fácil conduzir um rebanho com toda mãe que é este, não é fácil conduzir um rebanho com vários pensamentos que não são todos nós, mas eu quero parabéns a Deus, eu tenho muita paciência com o cartão de nós, orado, eu quero dizer que o amor do Senhor, o patrão de coração, se segue nas palavras, Deus abençoe a Deus. Amém. 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 eles acabam se perdendo no caminho, então a repreensão é para nos fortalecer, para nos mostrar que nós somos capazes de ir mais além, porque se o senhor puxa uma flecha e a lança, ela vai mais longe, quanto mais puxa para trás, mais longe ela vai, então é assim que o senhor tem feito com os seus filhos, tem corrigido da maneira correta e aqui está o resultado de tudo isso, como a gente falou, os frutos de todo esse processo que o senhor teve com a gente, desse cuidado, desse carinho, então não é motivo de nós zangarmos, ao contrário, a gente lhe agradece, porque quem seria de nós se não tivesse o seu conhecimento, a sua graça, a sua forma de nos repreender e ao mesmo tempo de acolher, como o senhor sempre fala, a mesma mão o senhor leva a ré, o senhor também mete a primeira, assim o senhor sempre fala, então mete a ré para trás, vai para a primeira e também dá a ré, então é esse recurso, é esse momento de repreensão para nós serve de crescimento, assim o senhor está vendo, o Rogane só sempre fala que o Rogane às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas o senhor se tornou esse homem abençoado, por causa dos seus ensinamentos, da sua repreensão, cada um de nós, então isso demonstra o que? Amor e carinho, para a gente ter isso como um ato de afeto, de amor e de carinho, entendeu? E esse como eu amo a Júnior, também ele ama. Eu sei que chamar o Rogane, a pessoa de alguma coisa, aí eu saio e ficava olhando, porque você vai dar de coração a ré, aí estava a oportunidade de eu estremar, aí ligar para ele, eu me enxergo, 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 Porque vai trabalhar com todo carinho para colocar vocês num patamar aonde vocês merecem. Eu adoro a pessoa que mata o júlio de arraqueado, roda e velho, roda e joelho. Essa pessoa que tá de um desagradinho. Quando eu tinha a mulher do roda e do velho disse, oh meu Deus do céu, ah tu que lá te arrumou, a gente me ajude, e eu não joguei aonde gostando de cada um. Eu queria que eu vou te acarar. E agora eu quero falar para os joelhos, vocês que tem joelhos, coloca em cima do joelho de arraqueado. O roda e do joelho era para ser cachorro. Mas infelicimento é porque eu, a cama do Deus, porque eu pensei lá para o meu reino e da tarde. Remove o Deus, meu filho, que é a tampa dele? Tem que tirar a tampa da vasilha. A tampa da vasilha vai ter meio cheio, vai ter feita transportar ele. A minha felicidade é hoje para correr. Agora já tem a cabeça mais fácil, porque eu não deixo da mulher. O que a gente tem que ter acostumado em cima do dia. Vai se lavar, vai por aqui. E o mais importante é que ele falou, eu acho que é por aqui. É por aí mesmo. Então eu tenho que ter um período automático, baseado com a coisa clara. Mas não, eu acho que por aqui, aí eu começo a observar, o que eu tenho na casa, que eu vou lidar melhor. Então é trabalhar com sintonismo com os outros, para que nós possamos aprender com os outros. Porque ninguém é mais inteligente que ele tem. Aqui é formado em contabilidade, onde eu sou formado em contabilidade. Aí a diferença é que ele é formado em contabilidade, e eu sou formado em puibilidade. Mas eu tenho mesmo a puibilidade. Se alguém vai ensinar para ele, que eu estou com a pessoa, que eu estou só. Legal.